Noticiário Alma da Tarde com Sofia Carraca Teixeira. Paulo Cafofo inicia esta sexta-feira a sua primeira visita oficial enquanto Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e logo no país onde o número de imigrantes é mais expressivo, em França. Seguidamente, o governante desloca-se até a Inglaterra. Está assim dado o primeiro passo para a consolidação do projeto Portugal no Mundo, Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas que assenta na realização de visitas aos países da diáspora. O recém-empoçado Secretário de Estado das Comunidades esteve em direto na TSF Madeira esta manhã numa conversa com a Ricardo Miguel Oliveira em que exaltou que Portugal se estende muito para além do retângulo e das suas ilhas. Esta será uma primeira visita integrada no roteiro que defini que irá acompanhar-me ao longo deste mandato porque serão visitas com o conteúdo inseridas em eixos que defini que possam valorizar estes portugueses que estão no mundo de evidenciar aquilo que dão a Portugal, da dimensão que dão a Portugal. Portugal é muito mais do que o retângulo e as ilhas que compõem os arquipélagos das regiões autónomas da Madeira dos Açores porque as nossas fronteiras se estendem e se alargam-se precisamente com estes portugueses que estão no mundo e estes roteiros vão dar corpo, portanto, a essa dimensão e ao realce que eu quero que todo o Portugal perceba daquilo que são os portugueses espalhados pelo mundo. Destas duas primeiras visitas a Paris e a Londres, Paulo Cafofo destaca o caráter de trabalho e a preocupação com os consulados locais. Será uma visita de trabalho inicialmente, que terá pouco de social, terá muitas reuniões de trabalho e de articulação e a começar, cá está, dentro de casa, com os consulados em França e também em Inglaterra. Vou fazer-me acompanhar do Diretor-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, que é o organismo que está sob a tutela desta Secretaria de Estado e, além dos problemas que eu sei que existem, da consciência que tenho, mas também das respostas que quero que sejam dadas, será, penso eu, muito frutuoso estas reuniões de trabalho. Depois terei também uma articulação com as autoridades locais. É muito importante que possamos contactar, principalmente com os Presidentes de Câmara, que acolhem os portugueses e esse trabalho desta ligação diplomática com as entidades locais é muito importante para a integração dos portugueses que estão no mundo. Paulo Cafofo destacou também os encontros que atravará com entidades ligadas à juventude, com o intuito de garantir que as camadas mais jovens não perdem ligação com o nosso país e também um encontro com associações culturais e empresariais para destacar o contributo que os portugueses lá fora dão para o país onde estão a residir, mas também para o seu país de origem, Portugal. Relativamente às primeiras semanas de trabalho na República, o Governante admite que têm sido muito intensas. Bom, estas semanas de trabalho têm sido, Ricardo, muito intensas, com muito trabalho, porque o meu objetivo primeiro foi de organizar os diversos dossiês e eu estou, digamos, a fazer um trabalho que é, em primeiro lugar, recalibrar as políticas que estavam a ser seguidas aqui pelo Governo da República, nesta área das comunidades portuguesas, que, diga-se, é uma área muito vasta e muito complexa. Enfim, há aqui um organidade da casa, por isso que digo, um recalibrar, que significa resolver problemas, os problemas emergentes ou urgentes que vão surgindo e há sempre problemas porque em qualquer parte do mundo há sempre um português que pede a proteção consular ou pede a ajuda consular, mas também já fazendo um caminho que respeita o futuro. Aliás, aquilo que eu quero é fazer um plano para a legislatura, e isso já está praticamente consubstanciado, com medidas concretas a partir daquilo que estava no programa do Governo, mas também, indo mais além, em um plano, em áreas que possam fazer diferença nestes 5 milhões de portugueses que estão no mundo. Nesta vontade de deixar um legado para o futuro, o Governante ressalva a importância de deixar um plano estratégico das políticas das comunidades, que não existe de momento, e permitirá saber o que se quer das comunidades e como trabalhar para valorizá-las. Quer que seja um plano com prazo de vigência a 10 anos, que vá para além de governos e de cores políticas. Vale a pena estarmos integrados na República? É esta a questão que colocou hoje o Presidente do Governo Regional numa análise à redução de 15 milhões de euros nas transferências do Estado para a região, ao mesmo tempo que não é feita uma revisão da Lei das Finanças Regionais. No fundo, o que é fundamental é perceber que esta Lei das Finanças Regionais continue a diminuir todos os anos as transferências que é para a Madeira e que é para os Açores. Entretanto, essa diminuição vai acontecendo sem que a Madeira tenha liberdade de encontrar as soluções do ponto de vista fiscal e da mesma forma que, não tendo essa liberdade, o Estado continua a se desondorar das suas responsabilidades nas reuniões autónomas. Portanto, isto tem que parar, porque se nós continuarmos assim, a pergunta que eu faço é se vale a pena continuarmos a estar integrados na República, porque se a República não assume responsabilidades relativamente às áreas que são decisivas e que são fundamentais para o nosso desenvolvimento futuro e para a área social, estou a falar aqui da área da saúde, da área da educação, onde, apesar de estar consagrado na Constituição, a República pura e simplesmente eximisse das suas responsabilidades nestas áreas. E é fundamental perceber se ou nos dão os mecanismos para o nosso desenvolvimento ou então tem que assegurar uma revisão urgente da Lei das Finanças Regionais, aliás, para podermos continuar a assegurar as nossas responsabilidades perante as populações. O governante que falava à margem da visita aos engenhos novos, empresa sediada no Parque Empresarial da Calheta, revelou que pretende agendar para maio uma reunião com o primeiro-ministro António Costa para discutir estas e outras questões. A Assembleia Legislativa da Madeira regressou esta manhã às reuniões em plenário depois de uma interrupção para as férias da Páscoa, em que a última reunião decorreu a 31 de março. Rubina Leal apresentou o projeto de decreto legislativo regional do PSD que quer criar a Plataforma de Apoios Sociais da Região, que se traduz num registro digital os apoios sociais garantidos por entidades públicas e privadas que recebam financiamento público. O sistema de apoio será organizado em diversas áreas e a deputada considera importante criar um mecanismo de registro dos apoios e regular o registro para evitar sobreposições. É assim salientar que será assegurado nesta mesma plataforma o cumprimento dos pressupostos legais na área da aportação de dados. O acesso aos dados constantes desta mesma plataforma será realizado em total segurança e confidencialidade daqueles que irão ser apoiados. Este é um diploma que constitui um primeiro passo na nossa região, um primeiro mecanismo que foi, aliás, suscitado por vários operadores do sector social e que surge como um instrumento de apoio e de eficácia na gestão dos recursos públicos, mas também na melhor distribuição destes mesmos apoios àquelas pessoas que precisam de proteção, de cuidado na nossa população. A deputada do PS, Sofia Canha, acabou por questionar se o governo regional perdeu o controle dos apoios sociais e, por isso, o PSD vê a necessidade de criar esta plataforma que pensa que servirá também para controlar as pessoas. Aquilo que se propõe é, tão só, criar um mecanismo de gestão que, como o próprio diploma define, seja capaz de promover uma eficaz gestão dos recursos públicos, assegurando uma fiscalização eficiente, de forma que os apoios concedidos sejam justamente atribuídos, evitando a duplicação e abuso. Se é importante fiscalizar e regular os recursos públicos, obviamente, mas não era suposto isto já estar a ser feito. Então, só agora é que se reconheceu e verificou essa necessidade. Perdeu-se o controle dos apoios sociais que o governo regional distribui e que depois ele próprio fiscaliza? Esta proposta é um mero instrumento de controle dos apoios e para controlar pessoas, eventualmente, com o acesso facilitado à base de dados. Como sabemos se os dados serão mesmo confidenciais, sem que haja fugas de informação oportunistas? Helvio Souza, do JPP, afirma ser fundamental a existência de uma rede que gira os apoios sociais, mas criticou aquilo que diz ser um vício de forma na apresentação de diplomas por parte da maioria que são, segundo o mesmo, avulsos, vagos e generalistas. Há aqui um aspecto que é importante referir, que é o facto deste projeto ser muito vago e generalista no seu conteúdo. Porque já é um vício de forma que nós já temos salientado, que é remeter para um órgão que não tem capacidade desolativa, que é o governo regional, a criação de conteúdos nas costas dos deputados. Ou seja, nós, para podermos votar com rigor, com honestidade, este documento tem que estar aqui, preto no branco, as razões, os conteúdos objetivos. Porque não podemos secundarizar o principal órgão de governo próprio da região. Não podemos estar constantemente a discutir diplomas avulsos, generalistas, vagos, que me tenham para o governo regional esse princípio de regulamentar. O deputado único do PCP diz que o governo regional não tem controle sobre os apoios sociais. Ricardo Lume considera que têm aumentado os casos de necessidade de apoio social e que o governo não tem controle sobre esta situação. De facto, se existisse efetivamente um controle dos apoios públicos e dos apoios que são dados às associações da economia social, não era preciso um decreto legislativo regional para fazer uma plataforma informática. Era necessário apenas executar essa plataforma informática. Agora, o que está aqui em causa é que parece que o governo regional parece que o governo regional atribui apoio às associações para dar uma resposta a problemas sociais. Só que não tem os dados relativamente a esses apoios sociais. O governo regional atualmente não tem o controle dos apoios sociais que são distribuídos. teve uma opção, uma opção legítima do governo regional em descentralizar os apoios, mas agora quer remar para a terra e não tem, de facto, o controle sobre essa situação. E o que era necessário era existir também uma postura responsável por parte do governo regional em relação a esta matéria. Depois de ouvir as intervenções da oposição, Rubina Leal acusa esses partidos de quererem controlar ainda mais as entidades de apoio social, mas também as famílias. O que já se percebeu após as intervenções de toda a oposição, constata-se que a oposição não vai aprovar este mesmo diploma. A oposição quer que se faça um controlo apertado e rigoroso das famílias e das situações em carência. A oposição diz que isto é o cheque em branco, porque diz que devem aqui ser referidos neste mesmo diploma, os apoios que serão dados, os limites devem ser dados, que devem aqui ser consideradas, devem aqui ser consideradas o aumento e a alteração na vida das pessoas. Enfim, um conjunto de argumentos que aquilo que posso concluir é que a oposição é contra este diploma e que a oposição ainda quer mais controlar não só as instituições, mas também as pessoas que recebem estes mesmos apoios. Vítor Freitas, do Partido Socialista, acabou por vincar a ideia de que o que dizia estar controlado descontrolou e que é por isso que o PSD apresenta agora esta proposta. É o próprio PSD que vem hoje dizer que, afinal, o Governo Regional não é transparente e é necessário maior transparência. E é por isso que, se no passado votaram conta propostas do PSD que iam no sentido criar estas plataformas, com uma série de argumentos que hoje não se compreendem o sentido de voto do PSD com estes argumentos, se ontem estava tudo controlado, parece que, entretanto, descontrolou. E, afinal, o PSD e o CDS, que há bem pouco tempo tinham tudo controlado, que não havia duplicação de apoios, por que razão agora vêm com esta proposta? E, já agora, tendo em talho de foice, aquilo que são os apoios que vêm para a região autónoma da Madeira, que não vi questionar, em 2015 vinha 17 milhões de euros para a segurança social na Madeira. Contas do orçamento de Estado, contas do mesmo orçamento de Estado, em 2021 veio cerca de 38 milhões de euros para a Madeira. Um aumento de 130 milhões de euros para a região autónoma da Madeira. A questão que eu coloco é, a Madeira está pior para precisar de mais apoios ou há um governo da República, que é mais generoso que o governo do PSD e do CDS? A discussão avançou, então, para um frente a frente entre Rubina Leal e Vitor Freitas, relativamente às verbas que vêm para a região da segurança social. O senhor deputado Vitor Freitas, por que fala das verbas que vêm para a segurança social como se fosse uma grande façanha, como se a segurança social na região não fosse igual à segurança social do Norte, à segurança social do Alentejo? Será que os madeirenses não têm direito a receber a segurança social como os outros têm? Repare, olhando para as verbas da segurança social, até digo-lhes mais, as verbas que são colocadas no nosso orçamento nunca vêm onde estão para a rede de cuidados continuados. Senhoras e senhores deputados, esta atitude de aplaudir 17 milhões em 2015 e em 2021 está contra 38 milhões de euros para a segurança social da Madeira. Diz muito do que é o PSD. Só para rematar aquilo que o senhor deputado Vitor Freitas, ninguém está contra o apoio. Aquilo que nós aqui estamos a dizer é que é normal, é natural, as transferências que sejam feitas para a segurança social como é feito para todo o país. Portanto, não vale a pena estar aqui com esse tipo de acusação. Eu também podia lhe dizer, olha, quem é que está a pagar os subsistemas de saúde às forças de segurança aqui na nossa região? Quem é que está a pagar o passo sobre 23? No plenário desta manhã seguiu-se uma discussão sobre a redução das taxas aeroportuárias. Ricardo Lume, do PCP, apresentou um projeto de resolução que recomenda ao Governo da República negociações para a redução destas taxas nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo. Arrancou ontem o programa Bairro Feliz, do Pingo Doce, através do qual cada loja da Insígnia vai apoiar uma causa local que promove um impacto positivo na comunidade onde se insere. Tiago André, coordenador de Programas de Sustentabilidade e de Impacto Local do Pingo Doce, destaca que esta é uma oportunidade para os cidadãos ativamente contribuírem para a melhoria dos seus bairros. O programa Bairro Feliz é fundamentalmente uma oportunidade para a comunidade local, quer seja através das entidades, quer seja através de grupos de cinco vizinhos, participarem naquilo que efetivamente o bairro mais precisa, terem ideias para implementar, traduzindo efetivamente a maior necessidade de cada bairro, porque acreditamos mesmo, porque também se fazemos muito parte do bairro, nós somos uma rede de lojas muito capilar, também estamos no bairro e reconhecemos que efetivamente quem melhor conhece o bairro é quem vive os bairros e quem lá está. Portanto, acreditamos muito que é por este caminho que podemos fazer a diferença e, claro, fazer no final das contas os bairros mais felizes. Nós dividimos por seis áreas, um bocadinho mais, para ajudar a organizar as ideias. Uma delas é o apoio social à cidadania, o saúde, o bem-estar e o desporto, o apoio ao animal, a educação, o ambiente, a cultura, o património. O responsável em conversa com a TSF Madeira destaca a facilidade do processo de inscrição das causas e faz um apelo à mobilização. O processo de inscrição é realmente simples e, sendo simples, não significa que não seja exigente depois a avaliação, mas o processo de inscrição é efetivamente simples. Através do site OpingDoce, doce.pt, tem o formário de inscrição que, basicamente, pedimos a identificação, quer seja do grupo de vizinhos em que tem que identificar o responsável pela causa e, depois, mais quatro vizinhos, e as entidades como o normal para reconhecer uma entidade. Depois é selecionar a ideia, encontrar ou ter um orçamento até mil euros para que consiga implementar essa ideia. E, portanto, agora é efetivamente mobilizarmos os grupos de vizinhos perceberem que há aqui uma oportunidade. O OpingDoce dá, efetivamente, uma oportunidade de cinco pessoas se juntarem, cinco pessoas que conhecem o bairro e que não estão organizadas de uma forma formal ou mais formal, mas que têm boas ideias para o bairro e que conseguem, efetivamente, vão conseguir com essas ideias transformar os bairros melhores. Para o futuro dos eixos do coordenador dos programas de sustentabilidade do OpingDoce é que a madeira não pare de surpreender. Que a madeira não des pare de surpreender. Na verdade, já não é surpresa. Quando lançamos qualquer coisa, qualquer ação, a madeira tem uma resposta muito ativa e é muito bom ver isso e perceber que, por já, que o OpingDoce está tão bem representado na madeira e quem vai percebe isso rapidamente. E depois que realmente são pessoas com uma noção de cidadania muito séria, muito ativa. Isso é muito importante. Eu, pessoalmente, aprecio muito. As ideias para a edição deste ano do Bairro Feliz podem ser submetidas até dia 2 de junho. Depois, até 9 de setembro, decorre o processo de avaliação por parte do júri e, finalmente, de 10 de setembro a 22 de outubro, chega a etapa final, que envolve novamente os vizinhos que podem votar para escolher a causa que cada loja PingoDoce vai apoiar com até 1.000 euros. A 22 de outubro será divulgada a causa vencedora. Nas três edições passadas, foram apoiadas 587 causas a nível nacional, um investimento por parte do PingoDoce de mais de meio milhão de euros. Em 2021, na Madeira, o programa decorreu em 14 lojas PingoDoce espalhadas pela região. De ontem, sobre um arrepiante minuto 7 em Anfield, momento em que Cristiano Ronaldo foi alvo de uma manifestação solidária. O internacional português vive um drama pessoal com o falecimento de um dos gêmeos que esperava com a companheira Georgina Rodrigues, razão pela qual não participou na partida. Ora, os adeptos do Liverpool colocaram de parte a rivalidade profunda com o Manchester United e juntaram-se aos adeptos dos Red Devils num aplauso que durou um minuto, acompanhado do hino You'll Never Walk Alone, Nunca Caminharás Sozinho. À boleia da Sport TV, recuperamos esse momento único. E a espetáculo. Luís, é de facto outra realidade do futebol em Inglaterra. Já foi terrível também. Isto é outra coisa e ainda bem. Humanidade, esportivismo, enfim, espetacular. Adeptos do United, mas sobretudo adeptos do Liverpool e não há rivalidade maior. Portanto, quando muitas vezes vêm a falar das rivalidades, não há rivalidade maior em Inglaterra do que esta e isto é possível no futebol. O Liverpool goleou o Manchester United por 4 a 0, mas o que sobra do jogo em atraso 30ª jornada da 1ª Liga Inglesa de Futebol é notável manifestação de apoio a Cristiano Ronaldo. O Liverpool goleou o Manchester United por 4 a 0,